A partir de 1º de março, várias agências da Previdência Social passam a funcionar sem interrupção das 7 da manhã às 7 da noite. O esforço é para que o atendimento seja mais rápido. Esse horário ampliado foi possível graças a uma mudança na carga horária dos servidores do INSS que atendem o público. Ao transformar uma carga de 8 horas diárias intercaladas para 6 horas ininterruptas, as agências não vão interromper o atendimento em nenhum horário do dia. O INSS estima que 652 agências em todo o país estarão dentro dessa nova forma de atendimento. A perícia médica também está incluída nessa nova gestão.